Cinco anos depois da subconcessão no Piauí, a Equatorial inaugurou nesta quarta-feira a subestação Centro e a linha de distribuição de 69 kW Teresina 1, um reforço para atender a demanda do polo de saúde e do comércio na região. Foram investidos 21 milhões de reais na obra. 100 mil pessoas de 15 bairros vão ser beneficiadas. Nós teremos seis grandes obras na região sul do estado, cinco aqui na região mais central, na metropolitana, dentre elas essas duas obras que nós estamos inaugurando hoje e também duas outras obras na região norte, ali na região de Parnaíba. A energia é a base do desenvolvimento econômico, social e cultural. Não há atividade hoje no mundo moderno que funcione sem energia elétrica. E essa inauguração aqui de mais uma subestação para Teresina ajuda a dar mais segurança ao sistema, fornecer energia de que a cidade precisa para continuar expandindo suas atividades. A nova subestação já energizada possui tecnologia de ponta em automação, possibilitando o controle de maneira remota com cinco alimentadores de 13,8 kW, além do sistema de controle e proteção. A linha tem cinco quilômetros. Além dela, a gente tem a subestação móvel, que também está sendo entregue esse ano. A gente está hoje já em operação ela também. E para o estado todo são mais de 50 subestações que foram recrofitadas e ampliadas. Também ocorreu o lançamento do programa Mais Energia Piauí, que além da subestação Centro, abrange um conjunto de outras obras, 12 no total, espalhadas pelo Piauí com subestações e linhas de distribuição de energia. É um investimento que vem a melhorar a qualidade da energia, principalmente para a população teresinense. Também o estado do Piauí. A gente sabe que depois que a Equatorial assumiu, houve muitos investimentos. Sabemos também que há uma parte deficitária ainda, mas o importante é que está avançando. Essa é mais uma obra, dentro de várias obras estruturantes que o grupo Equatorial, Equatorial Piauí, vem desenvolvendo ao longo de 2023 e 2024, para reforçar a qualidade e a entrega alinhada ao plano de desenvolvimento do estado. O governador Rafael Fonteles participou da solenidade de inauguração. Estou muito feliz aqui de estar na companhia dos executivos da empresa, testemunhando esse crescimento dos investimentos em nosso estado, melhorando o sistema. É claro que nós queremos sempre um serviço melhor, nunca estamos satisfeitos. Mas, sem dúvida, os investimentos feitos pela companhia têm melhorado muito o atendimento na capital e no interior do estado.